O que é isso? Fazendo análise daquilo que vocês desejarem saber de alguma explicação no meu lado. André, atacante, Santos Futebol Clube, lateral, René Bate, Carlos Eduardo, meia, Volterraia, Dani Vox, lateral, Barcelona, Davi Luiz, zagueiro, Benfica, Diego Tardelli, atacante, cobre atlético negro, Ederson, meia, Lyon, Ganso, Hernandes, volante, São Paulo Futebol Clube, Jefferson, goleiro, Botafogo, Marcelo, lateral esquerdo, Real Madrid, Neymar, Aplausos Renal, direito, Manchester United, Amiris, meia, Volante, Benfica, Renan, goleiro, Havaí, Heber, zagueiro, Curaçao Mineiro, Robinho, Cacanete, Santos Futebol Clube, Aplausos E aí E aí E aí E aí E aí O que você achou do André que foi convocado? Muito bom, muito bom. Quarteto e o ataque. Quarteto e o ataque. Estou muito feliz. O que achou do André que foi convocado? Estou mais feliz ainda. Estou mais feliz ainda. O parceiro do clube que praticamente ninguém esperava. Mas acho que foi merecido. Quarteto e o que achou do André que foi convocado?